Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Estrangeira que cumpriu pena no Brasil não pode ser expulsa do país. Defensoria pública pode defender idosos na justiça contra aumento abusivo de plano de saúde. Mulher vítima de erro médico receberá dote como forma de compensar dano estético. E no estúdio vamos falar sobre multa por inadimplência. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. Começamos essa edição do STJ Notícias com a decisão que permitiu que uma argentina continue com os filhos aqui no Brasil. Ela recorreu ao STJ pedindo um habeas corpus depois de cumprir pena por furto. A mulher, que é mãe de quatro filhos brasileiros, conseguiu autorização para permanecer no Brasil mesmo já tendo cumprido pena por furto. A expulsão dela do país havia sido determinada pelo Ministério da Justiça. Mas o STJ considerou mais importante o convívio da mãe com os filhos que ainda são menores de idade. O relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho levou em consideração os princípios previstos na Constituição Federal, que garantem a proteção integral e a manutenção do convívio familiar. De acordo com o ministro, esses princípios seriam violados caso a mãe fosse expulsa do país. A gente fala agora de uma decisão da Corte Especial que autoriza a Defensoria Pública a representar usuário de planos de saúde contra aumento das mensalidades. No caso analisado pelos ministros, um idoso procurou a Defensoria porque tinha dinheiro para pagar o plano, mas não tinha para pagar um advogado. Necessidade. No dicionário, a palavra significa aquilo que é absolutamente necessário. Privação dos bens. Pobreza. Agora, mesmo sem condições financeiras, muitas vezes um idoso, por exemplo, aperta o orçamento doméstico para pagar um plano de saúde. Mas o fato de ter um plano particular significa que ele tem condições de pagar um advogado para representá-lo na justiça caso precise? Bom, se levarmos em consideração o significado da palavra necessidade, vai depender do ponto de vista. No caso que foi parar na justiça gaúcha, o idoso que paga plano de saúde conseguiu ser representado na justiça pela Defensoria Pública. Como ele fez isso? Comprovantes de residência, comprovantes de gastos, contra-cheques, enfim, qualquer documentação que comprove realmente que aquela pessoa não tenha condições de suportar as despesas processuais e honorários de advogado particular. Feito isso, a Defensoria Pública pediu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a declaração de abusividade de aumentos de plano de saúde em razão da idade do segurado. Mas ao analisar a necessidade do idoso de ser representado pela Defensoria Pública, ocorreram várias interpretações. Na quarta turma do STJ, o pedido foi negado, por entender que a Constituição Federal limita o trabalho da Defensoria Pública apenas aos necessitados. Mas como a primeira sessão já havia reconhecido a legitimidade da Defensoria Pública em outro processo idêntico, ela recorreu à Corte Especial. O recurso foi aceito por todo o colegiado. Segundo a relatora ministra Laurita Vaz, o direito fundamental à saúde que se pretende proteger com a ação está entre os mais importantes. Além disso, o grupo de consumidores lesados é formado por idosos, cuja condição de vulnerabilidade já é reconhecida na própria Constituição. Muitos que procuraram a Defensoria Pública nessa situação, não conseguem arcar com outros custos da vida, como viagens, lazer. Então, o que ela tem, ela prefere contratar um plano de saúde, muito mais por uma questão que o governo não consegue fornecer esse direito garantido pela Constituição, o direito à vida. Você já ouviu falar em dote, não é mesmo? Quando o homem pagava algum valor em dinheiro ao pai da futura esposa para poder casar com ela. Isso é bem antigo, lá da Idade Média. Mas, em 1916, o termo dote aparece novamente num artigo do Código Civil. Seria uma compensação por algum erro médico que atrapalhasse a mulher na hora de encontrar um marido. Pois é, esse código deixou de vigorar há 13 anos. Mas o STJ decidiu e uma mulher vai ser indenizada com base nele. É que, quando aconteceu o caso, em 1983, era o código antigo que estava em vigor. A paciente teve um problema de saúde em 1983, aos 19 anos, e precisou fazer uma cirurgia. Mas erros e falhas, tanto na cirurgia quanto no tratamento pós-operatório, acabaram causando deformidades e deixando sequelas em várias partes do corpo, como no rosto, língua, pescoço e nariz. Na época, o Código Civil que valia era de 1916. Ele previa que, no caso de erro médico cometido contra uma mulher que estava em idade de se casar, ela deveria receber uma espécie de dote, o que equivaleria uma indenização por dano moral. Esse advogado explica que, com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 2002, o de 1916 foi revogado e a aplicação da lei antiga pode ocorrer em casos muito específicos e vai depender da interpretação do juiz. Essas interpretações têm sido absorvidas na modalidade de dano moral. Então, hoje, o que a gente tem? Tem uma norma genérica de aplicação do dano moral que absorveu diversas outras situações específicas que o Código de 16 previa. Pelos danos causados à paciente, a justiça entendeu que a mulher deveria receber 150 mil reais de indenização e que ela se separou do marido por causa das sequelas físicas e, principalmente, psicológicas. No STJ, o caso foi analisado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele lembrou que as vítimas de erro médico sofrem dores, angústias, aflições e até humilhação. Esse, agora, é um código mais ampliado e, aí, com isso, ele acaba abrindo margens para aplicações mais eficientes de situações muito peculiares como essa. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é crime importar arma de ar comprimido ou de pressão sem autorização do Exército Brasileiro. André Giusti é quem explica a decisão. O Ministério Público Federal entrou com um recurso aqui no STJ contra uma decisão que absolveu um homem denunciado por contrabando por importar uma arma que funciona com ar comprimido. No tribunal em que foi julgado pela primeira vez, o crime foi considerado insignificante e classificado como descaminho. A diferença é que contrabando é a importação de mercadoria proibida. Já o descaminho é a importação sem o pagamento dos tributos devidos pela mercadoria. Os ministros da quinta turma aceitaram o recurso do Ministério Público. Eles entenderam que o uso de armas de ar comprimido de calibre inferior a uma determinada medida prevista em lei é permitida no país. Mas o ingresso desses equipamentos no território brasileiro sem autorização do Exército é, sim, contrabando. Isso porque está em discussão também a segurança pública e, aí, não apenas o valor do imposto sonegado. Na rádio STJ, você acompanha as principais notícias do tribunal. Nós estamos aqui no estúdio, onde as reportagens são gravadas e editadas. E para saber os principais destaques desta semana, nós vamos conversar com o William Nascimento, que é repórter aqui da rádio. William, quais são os destaques da programação desta semana? Olá, Damares. Bem, a equipe da rádio está produzindo uma série super interessante sobre inclusão social. Nessa série, nós vamos abordar o direito à igualdade, um direito constitucional. Também vamos falar sobre cotas para negros e pessoas com deficiência, além da chamada educação inclusiva. Então, o que se tem de mais novo nesse assunto? Também, nós estamos aproveitando a chegada do fim do ano para recordar, para trabalhar algumas decisões importantes tomadas aqui pelo STJ ao longo desse ano. Nossa equipe está selecionando temas que impactam diretamente a vida da população e nós vamos ouvir especialistas, aprofundar e entender de que forma essas decisões modificam, repercutem na vida de todos nós. Vale a pena conferir e, em breve, você pode acessar o nosso portal e descobrir, né, ouvir todo esse conteúdo, todas essas matérias. Obrigada, William. Lembrando que para acessar o portal da rádio, basta acessar o site do Tribunal, stj.jus.br. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre multa por inadimplência. É que o inquilino, que não pagar a taxa de condomínio em dia, poderá ser punido com mais rigor. Os detalhes daqui a pouquinho, não ceda? E eu volto já. O STJ Notícias está de volta para falar sobre uma decisão inédita aqui no Tribunal. Um edifício comercial em Brasília foi autorizado a cobrar mais 10% de multa sobre o valor total da dívida de um inquilino. Essa decisão abre precedentes para multar outros moradores que não pagarem a taxa de condomínio em dia. A reportagem é de Madeleine Machado. Pagar o condomínio em dia é dever de todos os moradores. Além de não ter que pagar multa, a pontualidade com o pagamento também traz benefícios para todos os vizinhos que dividem o mesmo espaço comum no prédio, como garagem, área de lazer. Acontece que quando alguns não cumprem com o compromisso, o prejuízo passa a ser de todos. A gente quer muitos melhoriosos para o condomínio. Como a gente está querendo, alegando muita coisa que tem que fazer no condomínio para melhorar a nossa convivência aqui dentro. E com certeza essa falta, essa inadimplência pode afetar sim. Quando alguém não paga, eu que estou pagando para ele morar aqui, entendeu? Então eu acho que tem que ter um esforço da pessoa que comprou um imóvel aqui ou está alugando de honrar o seu compromisso de pagar o condomínio. E foi com esse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça condenou o Grupo OK a pagar os débitos condominiais em atraso acrescido das penalidades previstas em lei como multa de mora de 2%, juros e correções, além de mais 10% sobre o valor devido. A empresa recorreu, alegando que estava sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato. Mas segundo esse advogado especialista em condomínios, existe jurisprudência que garante esse tipo de punição quando o dever é recorrente. Os 2% trata-se de uma multa moratória por ele simplesmente ter atrasado, independente do prazo ou da conduta reiterada. Enquanto a multa dos 10%, previamente convencionada, uma vez que já tinha, ou seja, já tinha na convenção, ela vem para punir essa conduta de estar sempre se deixando de pagar a taxa de condomínio, se mantendo inadimplente por diversas vezes. De acordo com o processo, a construtora já estava há meses em atraso com as prestações do condomínio e, desde 2002, tem os pagamentos efetuados judicialmente, com atrasos que chegam a mais de dois anos. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, deixou claro que uma coisa é a multa decorrente do pagamento em atraso. Outra é o prejuízo que o condomínio sofre devido à falta de pagamento. Esse condomínio em Brasília tem 568 apartamentos e o índice de inadimplência é baixíssimo, menos de 2%. Seria um problema muito grande aumentar a taxa de inadimplência, porque isso traria muitos prejuízos, além de impedir os benefícios. Com a baixa inadimplência na taxa de condomínio, fora as despesas dos pagamentos dos moradores, como água, energia, manutenção dos elevadores, com o dinheiro é possível realizar outras melhorias, como por exemplo a automação dos portões, o que garante a segurança dos moradores. Já neste condomínio, o problema da inadimplência é grande. São 308 apartamentos e cerca de 10% dos boletos estão em aberto. Para o síndico Cláudio Araújo, essa decisão do STJ pode evitar novos boletos em atraso, uma vez que o condomínio que não pagar vai ter uma multa maior. É isso mesmo, Cláudio? Com certeza, com essa nova decisão, acredito que ainda a inadimplência vai crescer bastante. Hoje, até para fazer benfeitorias no condomínio é complicado. E como você consegue fazer essas benfeitorias que você me explicou que fez, como cerca elétrica e outras coisas? Bom, toda vez que precisamos de alguma benfeitoria, tem que ser feita a implementação de taxa extra, o que onera muito mais o morador que está pagando já em dia e agora vai ter que pagar outra taxa para poder ter os melhoramentos no condomínio. Segundo dados do IBGE, só no último ano, o valor das taxas de condomínio subiu em média 8%. Vitória, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Belém são as cidades que tiveram maior reajuste. A média de inadimplência no país é de 25%. Em São Paulo, por exemplo, as ações da Justiça, com cobranças por inadimplência, aumentaram 17% em relação ao ano passado. Se a pessoa deixa de pagar o condomínio em dia, dificulta também o pagamento em dia das contas do condomínio. Então, eu acho que tem funcionado muito bem. E essa decisão do STJ vem ratificar esse trabalho que a gente vem fazendo, nos permitindo que continuemos com esse trabalho que vem dando tão certo. E para falar sobre inadimplência, eu recebo aqui no estúdio o advogado Ítalo Maciel, que é presidente da Comissão de Direito Sindical e Associativo da UABDF. E é ele quem vai responder algumas questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Doutor Ítalo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você. Bom, vamos começar já com a primeira dúvida, que veio do WhatsApp da Júlia Cabral de Goiânia. Quais medidas o condomínio pode tomar contra moradores inadimplentes? Bom, Júlia, nós temos que lembrar primeiramente que condomínio é a co-divisão de algo entre várias pessoas. E o condomínio, ao ser formado por todos esses moradores, nós temos que lembrar que há uma necessidade de estar em dia com as contribuições para que isso não afete a convivência entre todos os condomínios. O condomínio, ao perceber que tem uma dívida, que há algum morador inadimplente, ele tem a medida de execução dessa contribuição, dessa colaboração, ou a taxa condominial, ele pode fazer na via judicial. O condomínio pode optar também por fazer uma notificação ao morador inadimplente para que ele venha administrativamente cumprir com a sua obrigação. Caso não consiga, Júlia, ele terá a medida judicial para fazer essa cobrança e junto a essa medida judicial nós temos alguns acessórios, como juros, multas e outras obrigações legais para serem cobradas em conjunto. Vamos para a próxima questão do Silvio Borges, aqui da Ceilândia, no Distrito Federal. O que não deve ser feito em casos de inadimplência? O condomínio pode proibir o uso de áreas comuns ou acesso a salões de festa ou churrasqueiras? Silvio, a gente não pode lembrar que estamos tratando de pessoas e de uma boa convivência. E essa boa convivência, eu não posso expor à pessoa alguma situação vexatória dentro do condomínio. Então, eu não poderia, para essa cobrança, em virtude dessa inadimplência, expor nenhum dos condomínios a essa falta de pagamento. As áreas comuns do condomínio, elas geralmente, de acordo com o seu regimento, de acordo com a sua convenção condominial, elas já especificam como se dará o uso, mediante pagamento de taxas individuais, taxas de limpeza, taxas de uso, que não tem tanto a ver com a taxa condominial especificamente. Então, é mais viável se intentar uma execução, uma cobrança efetiva, do que expor a pessoa a alguma situação vexatória. E a gente tem que lembrar que, em se tratando de pessoa, nós temos direitos de personalidade. E por ter o direito à personalidade, direito à moral, à honra, a gente não pode expor a essa pessoa a uma cobrança indevida, uma cobrança que transcenda aquela dívida, condomínio pessoa. A gente tem que buscar fazer dentro da norma legal, que é a execução ou a notificação administrativa. O diálogo continua sendo a melhor saída. Sempre. Sempre. Vamos para a próxima dúvida do Facebook, pelo Renato Severo. O condomínio aprova uma taxa de R$ 100, mas, para quem paga em dia, recebe um desconto de R$ 10 e paga no vento. Isso não seria uma forma de multa inversa? Isso é previsto em lei? Eu nunca ouvi isso, não. Multa inversa. É, Renato. A jurisprudência tem caminhado para identificar esse tipo de desconto que nós temos em cima do valor do condomínio e uma taxa de assiduidade, que também é chamado, um desconto de assiduidade. A gente tem que visualizar que esse desconto de assiduidade, ele é benéfico para o bom pagador, ele é benéfico para o condomínio que antecipa a sua receita diante de algumas necessidades. Por exemplo, folha de pagamento, que tem prazo até o quinto dia útil para ser pago, e antecipa algumas despesas do condomínio para que ele possa se planejar de forma diferenciada. O que a jurisprudência vem visualizando como taxa inversa, como multa inversa, é quando você faz uma máscara em cima disso, a exemplo, para um fim de cálculo matemático, se eu tenho um boleto que custa R$ 500,00, e eu coloco que na taxa de assiduidade, todo dia sim, que eu lhe daria um desconto de 50%, transformo isso em R$ 250,00, o que nos leva aqui a crer que R$ 250,00 é o valor que cobre todas as despesas e ainda se for o caso de oferir algum lucro, se tem um lucro em cima desses R$ 250,00. E para quem não paga na data do dia 5, transformar R$ 250,00 em R$ 500,00 poderia sim configurar uma multa inversa. Então, por isso que a jurisprudência visualiza como a taxa de assiduidade, dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, 10%, 15%, 20%, como um benefício para o condomínio, para o condomínio. E quando isso é sede de uma forma que configure uma máscara, abusivo, a gente visualiza que existe algo atrás desse desconto que é mais uma penalidade do que um desconto de assiduidade, porque não há lógica nenhuma em se permitir que uma prestação de R$ 250,00 paga com 5 dias de antecedência, se transforma em R$ 250,00 5 dias depois. A próxima da Vanilde Bezerra, de Teresópolis, no Rio. É possível negociar descontos nas multas antes de levar a briga para a justiça? De novo, a questão do diálogo. Diálogo. Se o síndico assim entender, porque às vezes é uma dívida muito longa, algo que se arrasta dentro do condomínio, hoje um imóvel parado, por exemplo, que tem filtrações, que tem algum dano, que possa trazer um dano à coletividade, e ele prefere para que isso seja sanado de alguma forma, e ele entenda que a convenção do condomínio permite, pode sim, mais uma vez, ser negociada antes da justiça. É sempre preferível que a gente busque o diálogo e administrativamente você consiga conversar, conciliar, porque às vezes a forma de parcelamento amigável é muito maior do que um parcelamento que temos hoje algumas disposições nos códigos que permitem fazer um acordo judicial quando o juiz entende que assim possa ser, de forma um pouco unilateral entre juiz versus partes. Então, é preferível que você negocie administrativamente sempre. Vamos então para a próxima questão. Tiago Nascimento Dias, de Contagem, lá de Minas, pergunta, o comércio e os condomínios têm um prazo mínimo para incluir o nome de uma pessoa que tem dívidas no Serasa ou SPC? Na verdade, nós temos que, a partir da constituição da dívida, já é possível a negativação. Entrou em inadimplência, mora, já é possível se fazer a negativação do nome da pessoa. É sempre interessante uma notificação antes, mas em alguns casos não tem necessidade de notificação, pode ser direto. Nosso tempo está acabando, vamos para a última questão. Do Paulo Afonso, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Estou negociando uma dívida em parcelas, mas meu nome foi negativado. O que devo fazer? Se a dívida já estiver sido negociada e seu nome ainda permanecer negativado, entre em contato formal, por meio de uma correspondência com a empresa e solicite a retirada do seu nome. Se ainda não finalizou a negociação, aguarde que, com certeza, a empresa retirará seu nome da negativação e não fará nenhum ato contra isso. Caminho da negociação aí, doutor. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você. Até uma próxima. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o resumo das últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, hein? Eu volto em instantes. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e o Superior Tribunal de Justiça decidiu que autoridades que respondem processo por improbidade administrativa não vão ter direito a foro privilegiado. A decisão foi tomada no julgamento de dois ex-deputados estaduais do Mato Grosso. A defesa dos dois ex-deputados veio ao STJ para que o tribunal julgasse a ação por improbidade administrativa, que é um ato ilegal ou contrário à administração pública cometido por servidor ou autoridade. Um exemplo clássico de improbidade é o caso, por exemplo, do gestor municipal do prefeito que manda, que determina que o maquinário da prefeitura seja utilizado na realização de obras em sua propriedade rural, por exemplo. Isso é um exemplo de improbidade administrativa. Mas os ex-deputados Geraldo Riva e Humberto Bozaipo foram condenados pela Justiça do Mato Grosso por algo muito mais grave, desvio de recursos públicos. Eles sacavam cheques da Assembleia Legislativa do Estado em favor de uma empresa que não existia. Pela lei, além de roubar dinheiro público, que é uma infração penal, eles também cometeram improbidade administrativa. E como um já foi presidente da Assembleia e outro conselheiro do Tribunal de Contas, a defesa queria foro privilegiado também para isso. Mas o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que autoridades devem ter foro especial, que é serem julgadas por um tribunal superior, como o STJ, apenas em ações penais. Quando o assunto é improbidade, a tarefa é da Justiça de primeira instância. E isso vale até para presidente da República. É bom lembrar que nem sempre improbidade administrativa significa corrupção. Pode haver improbidade administrativa, sem haver roubo, sem haver corrupção e sem haver prejuízo também. Como, por exemplo, o nepotismo. O nepotismo, o parente nomeado, ele trabalha, então não há prejuízo para a administração pública, mas há mau ferimento dos princípios da administração pública. Contas bancárias de entes públicos, prefeituras, por exemplo, não tem a proteção do sigilo bancário. Essa é uma decisão aqui do STJ que negou um pedido para tornar sem validade as provas colhidas pelo Ministério Público contra um prefeito no Ceará. A defesa do prefeito do município de Pontegi, no Ceará, Samuel de Alencar, pediu aqui no STJ o trancamento da ação penal a que ele responde por crimes contra a administração pública e a lei de licitações. Ele foi denunciado por vários crimes, entre eles formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A denúncia feita pelo Ministério Público foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Aqui no STJ, a defesa do prefeito argumentou que o Ministério Público cometeu imprimos de ilegalidade quando pediu diretamente ao gerente da agência do Banco do Brasil na cidade os dados de cheques descontados da conta corrente da Prefeitura. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, disse que o procedimento do Ministério Público foi legal porque não houve quebra de sigilo, já que a própria Constituição Federal diz que as contas da administração pública devem ser de conhecimento da sociedade. E como você já sabe, o STJ também está nas redes sociais, então vamos dar uma olhadinha na página do STJ no Facebook para saber quais são os destaques. Olha só esse post aqui, você já ouviu falar em direito de retrocessão? Pois é, esse é o tema de uma pesquisa pronta disponibilizada na página do Tribunal. Ela mostra que o desvio de finalidade que leva à retrocessão ocorre quando o poder público dá ao bem uma destinação que não atenda ao interesse público. Acesse e saiba mais. Temos aqui também um informativo de jurisprudência que diz o seguinte. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Para ficar por dentro de outros detalhes sobre esse informativo, é só dar uma passadinha por aqui. O STJ também está no Twitter. Aqui você fica por dentro das principais decisões do tribunal. Não deixe de conferir. E está em cartaz no Superior Tribunal de Justiça a exposição Imagens Ocultas do artista plástico Juarez Venâncio. Chegou a hora da nossa agenda cultural. Figuras que parecem ter vida própria. Os traços expressivos e realistas com influência do surrealismo ganham o toque do mistério. O nome da exposição sugere a proposta. Imagens Ocultas, que está em cartaz no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. O artista usa a própria moldura para ir além do que está retratado na tela. Os detalhes são uma pista para entender o conteúdo da obra. A tecnologia também está presente na exposição. em forma de QR Code, que permite a leitura de códigos pela câmera do celular. A mostra fica aberta no Espaço Cultural do STJ até o dia 18 de novembro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. Vamos saber agora quais são as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. STJ considera legal o pagamento dos honorários de advogado apenas em caso de êxito, caso haja uma cláusula contratual explicitando isso. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de habeas corpus em favor do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Dirceu foi preso no dia 3 de agosto pela 17ª fase da Operação Lava Jato. A audiência pública debaterá conceito de capitalização de juros vedada pela lei de usura. O evento vai ocorrer no dia 29 de fevereiro de 2016, na sala de sessões da Corte Especial do STJ em Brasília. O Espaço Cultural do STJ abriu processo seletivo para o calendário de exposições temporárias 2016. Os artistas interessados devem encaminhar propostas de projeto até o dia 16 de novembro. E foi divulgado o resultado final das provas objetivas e resultado provisório da prova discursiva para o cargo de analista judiciário referente ao concurso público do Superior Tribunal de Justiça de 2015. Parabéns aos aprovados. E o STJ Notícias fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta para falar sobre ofensas cometidas pela internet. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. E se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho